Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da Look Fantastic, da box do mês de Maio na verdade, mês de Junho estou aralada hoje vamos falar da Beauty Box do mês de Junho já tem aqui os nossos 6 produtos para o mês de Junho são 6 produtos com o tema de verão e eu vou mostrar o que vem na caixinha deste mês e se vale a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora bem, como todos os meses já sabem tenho que ir buscar o meu QR Code, abrir a revistinha digital e temos então aqui dois sneak peeks que eu quero falar com vocês antes de passarmos à caixa primeiro sneak peeks, vamos ter uma Look Fantastic da box de edição especial com a Ole Hendrickson, é uma marca que eu nunca experimentei nada e tenho uma curiosidade louca de experimentar coisas, estou fata a lhe falar boas coisas do creme de olhos deles o Banana Bright Eye Cream acho que deve ser um dos best sellers da marca e vem esse próprio produto nesta caixinha, esta caixinha tem um ótimo marco eu não sei se isto vai estar disponível para nós porque há algumas caixas que são exclusivas do UK mas bem, pelo menos vai existir, Look Fantastic Ole Hendrickson, isto vai ser com 5 best sellers da marca incluindo um full size que é o Strength Trainer Peptide Moisturizer portanto é o hidratante que vai fazer com que esta caixinha valha então mais de 110 libras não faço ideia qual vai ser o valor dela to be honest mas normalmente é um desconto bom vai trazer então 5 produtos o creme, o tal Strength Trainer Boost Moisturizer que é o rosinha em full size vamos ter o Banana Bright Eye Cream aquele que toda a gente fala que é o de olhos em pequenino vamos ter um Peptide Lip Treatment portanto um albálsamo de lábios com Peptide hidratante vamos ter o Banana Bright também da linha Banana Bright de olhos vamos ter o Sun Kissed Face Primer também me parece muito bem e vamos ter também o Banana Bright Vitamin C Serum portanto eu pelo que percebi o primer e o creme são full size o produto de lábios o creme de olhos e o sérum Banana Bright vão ser mais pequeninos vai valer mais de 110 libras portanto temos aqui uma edição especial e como se diz que pique para o mês que vem eu ia dizer que repetição meu Deus eu adoro este produto não está muito mal pá esqueçam, esqueçam, esqueçam isso para o mês que vem vamos ter o Elemis Superfood AHA Glow Cleansing Butter 20 gramas que vai valer 10 libras eu acho que já tive isto em full size que bem-me temos ou num beauty chest ou num beauty egg daquelas de Páscoa que é assim um pote tipo um cleansing balm manteiga de limpeza que tem acho que é papaya ou é não, um pumpkin exatamente, abóbora eu lembro-me de ter utilizado este produto até ao fim de ter gostado é assim tipo laranja forte tem as enzimas da abóbora os AHAs os alfa-hydroxidácides que fazem uma expulsão na pele que ajuda a hidratar a pele iluminar a pele e fazer uma ligeira expulsão enquanto se limpa a pele a valer 10 libras parece-me bem claro que já saíram vários produtos da Elemis principalmente da linha Superfood já saíram o primer já saíram o hidratante já saíram o cleansing balm mas eu gosto portanto not bad agora sim mas passei a dar os nossos produtos da caixinha deste mês ok, produto número 1 tínhamos duas opções eram sempre uma máscara de pestanas full size tínhamos a opção de receber a da KVD KVD Beauty Full Sleeve Long and Defined Tubing Mascara que ia valer 22 libras não foi o que eu recebi com muita pena minha porque eu adoro tubing mascaras e esta eu acho que não é tubing mascara a que eu recebi ambas valiam 22 libras e ambas são full size portanto não está mal a que eu recebi foi a Swede Beauty que é uma marca que eu nem conheço Lash Lift Mascara da KVD tinha 11 mililitros esta tem 8 mililitros tem um bocadinho menos de produto mas bem full size também 22 libras eu gosto que venha uma máscara de pestanas full size só tem que ver a última vinda da KVD para mim esta então diz que é ligeira uma fórmula construível com infusão de vitamina B5 para ajudar a nutrir pestanas diz que enrola as pestanas e com o enrolamento fica o dia inteiro diz que tem uma máscara uma escova para puxar as pestanas pestana a pestana e criar máxima definição portanto supostamente é uma escova posso-vos mostrar é uma escova de borracha mas que só tem tipo dentes digamos assim de um lado consegue ver aqui a fórmula é um bocadinho mais molhada mas também está nova e diz que para usar em movimentos circulares e diz que dá desde o construível até a extreme lash portanto a lash mais extrema diz que podemos deixar uma camada fininha ou criar um look mais dramático e é isto primeiro produto full size e vale então 22 libras depois no produto número 2 tínhamos outra vez duas opções as duas da mesma marca portanto not bad as duas também travel da Murad a primeira opção era o Murad Vita C Glycolic Serum que é um sérum de vitamina C e ácido glicólico que ajuda a dar luminosidade e a fazer uma exfoliação à pele 5 mililitros valor 15 libras a segunda opção era o Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum 5 mililitros também de viagem 14 libras o valor monetário é muito diferente de 15 libras para 14 libras um é um sérum com ácido glicólico e vitamina C o outro é um sérum que ajuda com as manchas de hiperpigmentação no rosto eu recebi o das manchas de hiperpigmentação portanto no caso é o Rapid Dark Spot Correcting Serum parece-me bem ajuda acima de tudo com manchas do sol e diz então que tem como este é o que vale 14 libras o outro vale um bocadinho mais mas também é uma libra não há de ser nada especial diz que tem ácido glicólico portanto se usarem isto como tem ácidos têm que utilizar portanto o solar todos os dias não usam isto sem portanto o solar no geral vocês têm que utilizar portanto o solar todos os dias mas se metem ácidos destes têm que imperativamente não podem sair sem ácido glicólico e sem portanto o solar diz que o ácido glicólico vai ajudar a fazer uma exfoliação à pele e ajuda obviamente com manchas do sol diz para pôr no rosto e pescoço pode utilizar de manhã ou à noite é assim pequenininho isto vai durar pouquíssimo tempo porque obviamente são 5 ml normalmente os cheiros de rosto são tipo 30 ml portanto é mesmo muito pequenino mas bem sempre dá para experimentar a Mirada é uma marca muito cara por acaso já experimentei alguns produtos da linha azul deles para pêlos mistos oleosos e adorei o creme deles era dos melhores cremes de rosto que eu utilizei para pêlos mistos oleosos até hoje portanto tenho boa impressão já experimentei outros produtos deles mas no geral tenho uma boa impressão portanto olha parece-me muito bem estou creusa para experimentar foi uma boa altura isto são bons produtos para utilizar no verão só faltava vir um portanto solar porque estão a ver estão a pôr estes produtos na caixinha deviam complementar com o portanto solar mas bem parece-me bem adequado para o verão é e vale então 14 libras depois o nosso produto número 3 este foi o sneak peek do mês passado é mais um produto full size e são as puffs as velvet puffs aquelas puffs de veludo para fixarmos o nosso rosto no caso vieram duas veio uma para fixar debaixo dos olhos e uma para fixar o rosto são aquelas tipo esponjinhas de veludo ah não, não são as duas exatamente o mesmo também são duas esponjinhas de veludo para ajudar a fixar com pó o nosso rosto tem aqui esta tipo esta abazinha que é para vocês põem as nossas mãos e depois obviamente vão ao pózinho e põem todo o rosto isto dá imenso jeito para retoques acima de tudo para retoques é como eu prefiro utilizar isto seja com pó solto ou com pó compacto parece-me sempre bem estas duas então que é a caixa é o full size portanto duas valem 14,99 devem ser umas puffs mais para os XPTOs porque tipo na verdade são almofadadinhas que é fixe vou pôr isto no meu nível para vocês que eu já tenho puffs a mais sinceramente mas bem é um full size são fofinhas 14,99 e diz obviamente vocês podem utilizar com o vosso pó solto ou compacto para retocar a pele ou até para fixar a pele cuidado para não aplicarem excesso de produto tirar um bocadinho o excesso na mãozinha e depois pôr no rosto podem aplicar todos os dias e podem lavar com água para ficarem limpinhos e depois secar podem voltar a utilizar parece-me super bem segundo produto full size vale 14,99 produto número 4 teremos um travel size da marca This Works este então eu já tive antes eu não sou grande fã deste género de produtos porque estes produtos eu sinto que transferem sempre imenso tipo para a roupa para o carro para o que é que nós toquemos basicamente são aqueles produtos que é tipo maquilhagem para as pernas ou maquilhagem para o corpo que sim tipo uma galo um casamento whatever faz todo sentido eu uso na mesma eu estou a dizer isto mas eu uso na mesma ainda agora este mês fui para a tela Swift eu fui vestido num dos dias e pus este género de produtos nas pernas para ficarem brilhantes eu estou a dizer isto mas eu acabo por utilizar mas na verdade eu tenho uma relação de amor-ódio com estes produtos Este então é o This Works Perfect Leg Skin Miracle Instant Tan 20ml também de viagem vale 8 libras e diz então que é tipo um serum com vitamina C e tipo cor e glow para deixar a pele logo com imensa cor portanto é quase como se fosse tipo uma base vai dar uma cor às vossas pernas tipo para não estarem que as pernas boas quálidas que tipo história da minha vida e um glow uma luminosidade que tipo vai aparecer com as vossas pelas as vossas pernas estão super saudáveis e brilhantes e hidratação é algo que vocês têm sempre que tipo vamos lá ver as pernas nunca estão por muito nós aplicamos loção todas as vezes que acabamos de ser bem as pernas tipo de repente parecem fazer assim eu não sei quantas boas mas as minhas estão sempre com o ar boé creclado parece que tipo não vêm creme há dois anos e é tipo não vêm creme há duas horas estes produtos dão imenso jeito para o verão obviamente mais saias calções vestidos esperas à amostra claro quando já estamos no fim do verão e já estamos bronzeados é tipo está-se bem mas no início a coisa fica um bocadinho mais intensa anyways marca cruelty free vegan isto também pode utilizar é engraçado porque é a primeira vez que eu vejo a dizer que também se pode utilizar durante a gravidez e diz então que vale 8 libras produto para as pernas isto sim tem o seu momento para se usar mas este tamanho de 20 ml vai durar tipo não sei da vossa altura ou também das vossas pernas mas isto para mim deve durar para aí duas ou três utilizações mas bem está mais uma vez fitting para a altura do ano e então é deluxe e vale 8 libras ok de seguida temos provavelmente o produto mais caro desta caixa que é da Avante minha garganta está uma cena desculpa não estou a conseguir parar de tossir estou a saber esta foi uma coisa horrível temos o produto mais caro desta caixa inteira porque é da Avante Avante é uma marca caríssima já tivemos vários produtos da Avante não este especificamente este eu nunca vi portanto props é uma coisa nova mas já tivemos vários produtos da Avante em caixinhas em caixas de edição limitada em caixas mensais em beauty chest em calendários em ovos de páscoa já tivemos a Avante em mil cenas e a Avante é sempre uma marca cara eu não sabia no entanto que eles tinham perfumes temos então um eau de parfum que se chama Avante Quinta Sance Quinta Sance eau de parfum 10 ml travel size estes pequenos 10 ml de eau de parfum vale 29,99 libras diz que é arte uma fragrância que invoca sofisticação criado no casamento sensorial de florais ambas mandarina laranja e flor de laranjeira delicado aromas de jasmin e horriche um perfume gentil cremoso com uma base de baunilha praliné e patchouli portanto isto parece tipo frutado floral doce parece tudo olha eu tenho que experimentar porque na verdade não sei se vocês perceberam mas há aqui bela notas que eu adorei portanto vamos já experimentar se isto fala alguma coisa pelo menos caro é claro que é travel size mas é caro agora é assim vocês vão dizer sentes alguma coisa? pouco sinto muito pouco isto aqui não está a dar já respirar ainda visto o quanto mais senti perfume é interessante um pouco eu consigo sentir até interessante mas se faz me lembrar qualquer coisa que eu já conheço eu acho que o que eu sinto mais sabem que isto está me a fazer lembrar o quê? está me a fazer lembrar o cheiro do creme de mãos da Soul Plant Glory aquele cor de rosa o clássico original pink scent cheira-me a isso portanto cheira-me mais a floral eu acho que vou espirrar cheira-me mais a floral não já passou tem um cheiro mais floral eu acho que isto me está a fazer espirrar tudo me está a fazer espirrar neste momento é um cheiro mais floral mas bem pode ter a ver com o meu nariz não é mau não é incrível sabes que vou usar imenso não sei mas bem aprecio um perfume acho que foi a primeira vez que eu vi um perfume assim também um tipo generoso numa caixinha destra normalmente só temos aquelas amostras tipo mini meus de 2 mililitros portanto 10 mililitros até a jeitozinho pode ser que por uma viagem isto justifique mas bem não me parece nada mal pelo menos é novo sem dúvida inovaram aqui um bocadinho a coisa 10 mililitros perfume e vale então praticamente 30 libras ok por fim claro que tínhamos de ter uma repetição é uma repetição boa que é um produto que eu adoro Feeling Kingsley Elasticizer este no caso é o Elasticizer eu costumo utilizar muito e falo muito aqui aos anos no canal a máscara Elasticizer é das melhores máscaras que existem sempre a cabelo que eu conheço já uso sei lá já uso para aí há uns 7 ou 8 anos não mais até pelo menos 8 anos que eu uso non-stop aquela máscara Philip Kingsley Elasticizer clássica vou por aqui é uma máscara que vocês metem portanto molham o cabelo metem a máscara tipo 20 minutos e depois retiram com água e depois lavam o cabelo normalmente a máscara é top e eles têm várias coisas já dessa linha portanto começaram por lançar a máscara Elasticizer e depois lançaram tipo o condicionador Elasticizer o Live-In Elasticizer o Booster tudo tudo Elasticizer então temos aqui um dos Elasticizers neste caso e este é o condicionador Elasticizer portanto da linha Elasticizer mas em condicionador portanto vocês metem o cabelo depois lavarem com o shampoo deixam atuar um ou dois minutos e retiram com água portanto obviamente é um tamanho de mais pequenino é 20 ml tudo que é produtos de cabelo são sempre muito maiores este é um Travel Size obviamente ajuda a condicionar hidratar o cabelo ajuda com o freeze ajuda a dar força e acima de tudo ajuda a deixar o cabelo muito elástico e com pouco quebradiço este aqui diz para deixar no máximo 5 minutos e retirar com água são então também 20 ml como estava a dizer Travel e vale 2,5 libras e pronto foi esta caixinha deste mês com mil interrupções porque tipo não está a dar vou pôr aqui como todos os meses o somatório mensal desta caixinha quanto é que isto deu em termos de valores tanto em Travel como em Full Size etc eu devo dizer gostei da caixa a do mês passado para mim foi um bocado flop vocês sabem não gostei este eu gostei eu gostei acho que está fixe até para quem gosta mais de maquilhagem tipo tem dois produtos de maquilhagem fixe da mais queira postar nas Full Size até que em vídeo eu tinha ficado mais satisfeita mas tipo está-se bem e as velvete puffs isto está sempre jeito mas acho que está uma caixa fixe porque depois vocês têm um sérum anti-manchas tipo ótimo para o verão tem um perfume pá é um perfume até de leitoso tipo também grande este aqui é típico de verão dá jeito para o corpo e tem aqui um produto de cabelo está diversificada pelo menos a caixa temos dois produtos full size e estes dois full size são de make up e depois temos vários travel pequeninos um deles bem carótico é o perfume e skin care corpo e cabelo gostei da caixinha acho que melhorou bastante comparativamente ao mês passado só obviamente como sempre quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam gostaram da caixinha e não gostaram compraram ou não compraram contem-me tudo em baixo nos comentários quero muito saber as nossas opiniões como sempre espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para lhear o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo